Olá, bom dia a todos vocês. Hoje é quarta-feira, 7 de junho. Vamos tirar dúvidas aqui a respeito de diversos assuntos. O Desenrola Brasil, muita gente com dúvida. Outras dúvidas também em relação a Bolsa Família. Então este vídeo é só dúvidas que eu vou estar tirando, respondendo aqui nos comentários de vocês. Certo pessoal? Muitos comentários com muitas dúvidas e vamos começar respondendo para vocês. Aqui logo com a primeira dúvida da Zenay de Torres. Bom dia, meu app não atualizou nada, sou NIS1. Na verdade Zenay de Ninguém atualizou ainda para este mês. Aguarde previsão para que eles comecem a atualizar os aplicativos a partir do sábado agora. Sábado, domingo, segunda, finalizando provavelmente na terça-feira. Então ainda não está sendo atualizado nada. Tá bom? Aqui vem comentário. Tá mais para Enrola Brasil. É sobre o Desenrola Brasil. Quer dizer, eu tenho que ir atrás de uma loja para pedir um empréstimo com o nome sujo. Não é isso, não. Nada disso. Você não vai atrás de loja nenhuma pedir empréstimo nenhum. O Desenrola Brasil, os bancos, as instituições que queiram participar, vão se credenciar o Desenrola Brasil. Bancos, lojas, empresas, são os credores, né? Vão se credenciar e oferecer a negociação para vocês. Certo? Vocês podem negociar com a própria loja, o próprio banco, ou negociar a sua dívida com outra instituição financeira para financiar sua dívida. Financiar sua dívida. O nome, claro que vai estar sujo, porque o Desenrola Brasil é só para quem está com o nome negativado. E só vale para de 2022 para trás. 2023 para cá não vale. Certo? Então quem está com o nome negativado até 31 de dezembro de 2022 pode negociar esta dívida. Dívida de até 5 mil reais. Mais que isso, não. Certo? Então vocês podem negociar sua dívida com o próprio credor. Depende do credor, se ele estiver aí credenciado no Desenrola Brasil. Se o credor não estiver credenciado, você procura uma instituição financeira, um banco que seja, que venha renegociar esta dívida sua e você pagar, em vez de pagar ao seu credor, aquela loja lá que você está levendo, você vai pagar a este banco, a esta financeira, financiando, refinanciando a sua dívida. Que pode ser parcelada em até 60 meses. Com juros, pessoal. É com juros, tá? O governo vai dispensar o IOF, o imposto que eles cobram. Aí o governo dispensa. Então eliminou ele um pouquinho aí, mas o juro vai cobrir por cima. Certo? Já colocaram 100 reais sabendo que ninguém tem dívida de 100 reais. Não, pessoal. É o seguinte. Realmente podia ser um valor maior para ser perdoado aí, né? Então a contrapartida que o governo está dando para os bancos e as financeiras aí participarem é que perdoe as dívidas de até 100 reais. E que se esta pessoa estiver com o nome negativado por causa desta dívida de 100 reais, também seja retirado o nome desta pessoa do SPC, sei lá, certo? Limpar o nome dessa pessoa. E será perdoada a dívida, a pessoa não precisar pagar esta dívida de 100 reais. Até 100 reais. De 100 reais para baixo. E dizer que ninguém tem essa dívida, tem sim, porque já o cálculo do governo diz que já 1,5 milhões de pessoas têm dívida nessa faixa. De até 100 reais. Então se o seu credor aí participar, vai ser a contrapartida que o governo pede aí para que quite essa dívida, né? E limpe o nome da pessoa aí. Beleza? É isso mais ou menos aí, tá? Isso vai ocorrer no pagamento de junho. Ela pergunta, ela pergunta aqui, o Pedro Bala. É sobre o Quinis. Olha, sobre o Quinis, tudo indica que vai começar a partir do mês de julho, né? O cruzamento de formações do Quinis com o CAD único. Tudo indica que seja a partir do mês de julho, tá bom? Mais ou menos isso aí. Inês, Inês pergunta, boa, é, na paz do seu. Jesus Cristo, me fortalece, é, senhor lá no meu lado, gratidão, 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 gratidão. A Luzia Martins, vai ser qual mês? Aqui é o quê? Perdão de dívida também. A previsão do governo, esse perdão de dívida aí, esse negócio do Desenrola Brasil, deve começar a partir do mês de julho também, porque agora, esse mês, eles abriram aí para o credenciamento das instituições que vão participar, vão aí disponibilizar essas negociações. Então, esse mês é para isso, e mês de julho é a previsão de que você já comece a procurar aí as suas, os seus credores para negociar suas dívidas, tá bom? Preventivo é obrigatório. Pessoal, não é que seja obrigatório não, olha só, vou explicar aqui sobre o negócio de preventivo, rolou essa dúvida aí, muita gente com dúvida sobre preventivo. Algumas cidades, inclusive Salvador, foi anunciado no final do mês passado que o sistema SUS estava aí atualizando seus cadastros, seus dados, né? De quem participa do Bolsa Família. E lá estava convocando para regularizar as informações e os dados lá no posto de saúde em Salvador. Eu sou aqui de Salvador, próximo a Salvador, né? Então passei a informação de Salvador. Que fosse para as crianças de 0 a 7 anos, para atualizar caderneta de vacina, pesagem, essas coisas todas, gestantes, tá? E as mulheres de 14 a 44 anos, certo? E aí rolou, e é preventivo que as mulheres, de fato, provavelmente sejam. Só que eu vi aqui que nem todas as cidades exigem acompanhamento de saúde das mulheres, nem todas as cidades. Então isso pode ser de prefeitura para prefeitura, de cidade para a cidade. Algumas podem exigir, outras não. Lembrando, pessoal, que os municípios vão ter autonomia nessas situações aí do Bolsa Família. Os municípios, o governo vai dar autonomia aos municípios. Então o município pode exigir aí o acompanhamento de saúde das mulheres e outros podem não exigir. Então vocês vejam aí no seu município. Se lá dizer que não exige isso, não precisa, não tem isso, acabou, beleza, não tem. E ponto final, entendeu, pessoal? Então eu vou deixar isso e stand-by aí, porque eu estou vendo que nem todas as cidades exigem o acompanhamento de saúde das mulheres e o acompanhamento de saúde das mulheres de idade fértil, o que é, provavelmente seja preventivo, evidente, né? Provavelmente seja isso. Não sei, mas provavelmente seja isso, tá bom? Maria de Fátima Santos Araújo, Arielvaldo, meu nome é Arielvaldo, é? Ih, rapaz, sabia não. Mas acho que é Maria de Fátima. Vamos supor que seja Arielvaldo também. Esse ano não terei seguro-defesa e não terei a Bolsa Escola. Bolsa Escola vai acabar, tá? Quem está recebendo Bolsa Escola aí, que foi uma, acho que foi do governo Bolsonaro, né? Do Auxílio Brasil, né? Vai acabar quem está recebendo, vai continuar recebendo as parcelas até terminar, terminou, acabou, certo? Mas é isso aí, beleza? Beleza? Então, o seguro-defesa, pessoal, é o seguinte, deixa eu explicar. Está na medida provisória, foi aprovado que beneficiário do Bolsa Família poderá receber o seguro-defesa junto com o Bolsa Família. Isso falta ser sancionado aí pra gente ter certeza exatamente como é que é. Eu vi rumores aí, não é eu que estou dizendo isso, né? Eu vi informações que eles iriam começar a valer com essa nova lei, né? Sobre o seguro-defesa para os beneficiários receber os dois divinos sem ter a suspensão a partir de 1º de janeiro de 2024. Mas isso não é nada confirmado, nada oficial. Então, como ainda não foi sancionado aí a nova lei que foi aprovada, a medida provisória agora virou lei, precisa o presidente da República sancionar e publicar em diário oficial. Aí nós vamos ver tudo direitinho. Dizem que está lá no artigo 30. O artigo 30 não está ainda adicionado à medida provisória, que eu já fui lá, não está. Então, diz que está no artigo 30 isso. Então, vamos aguardar para ter certeza e falar aqui exatamente a verdade, para não estar aí falando uma coisa que daqui a pouco é outra coisa, tá bom? Marivaldo vai ter um Bolsa Merenda, é verdade? Bolsa Merenda? Pessoal, não tem esse negócio de Bolsa Merenda não. Para o Bolsa Família pode ser algum benefício municipal, estadual, alguma região que possa ser disponibilizado. Existe aí uma votação de um sacolão também, mas nada em relação a Bolsa Família ainda não, pessoal. Não tem nada no Bolsa Família sobre Bolsa Merenda, tá bom? Não tem isso não. Quem pergunta é Valdineia, Valdineia Santos, beleza? A Viviane Pratice Marivaldo, por favor, quando irei atualizar o pagamento de junho? O pagamento de junho está previsto para ser atualizado aí, né? Provavelmente a partir do sábado agora, certo? Sábado até a terça-feira, que eles começam a atualização aos pouquinhos, né? Vamos ver aí, provavelmente sábado já deve estar atualizando. Ana Clara Marivaldo, o meu caso é eu, eu estou quatro meses já que não recebo meu Bolsa Família, tá suspenso desde março, já triste. Se for suspenso no seu caso por causa do seu defesa, em breve isso acabará, certo? O problema que eles vêm dizendo aí que essas suspensões estão suspendendo aí meses retroativos de meses e anos lá atrás que não houve suspensão por causa de pandemia, não sei o que, e aí foi pago os dois meses, certo? Então a lei não vale para esses meses lá atrás, tá? Vai cumprir essas suspensões, a lei vai valer de quando for sancionada para cá, então vamos aguardar para ver como é que vai funcionar isso aí, beleza pessoal? É isso, a Solange Sales, por mim pode vir a hora que quiser, não tenho nada a temer, só quero receber meus benefícios. É, ela fala aqui sobre a visita domiciliar. Pessoal, deixa eu falar sobre isso mais uma vez. Muita gente diz, ah Marivaldo, isso não vai ocorrer. Não, realmente eu não acredito que vai ocorrer para todos isso, não. Isso com certeza, eu acredito que não irá ocorrer para todos isso. Isso vai ser uma minoria, eles não tem público, pessoal capacitado, pessoas capacitadas para fazer essas visitas em todos os municípios. Tem município que não vai ser visitado em ninguém, alguns podem ter visitas aí, eu vi aqui que tem o interior de São Paulo que estão fazendo essa visita. Em Itabum, na Bahia, que já fizeram lá essa visita, eles estão fazendo também para o pessoal do BPC, para isso aí, essa conversa toda, certo? E isso realmente está lá. É um pedido do presidente Lula, da CGU, que seja realmente fiscalizado esse público do Bolsa Família e com visita domiciliar. É um pedido do presidente, é uma exigência do presidente, mas não é uma obrigação de todos os municípios fazerem. O município fica em cargo dessa situação. O município pode averiguar isso aí pelo sistema mesmo, ou a pessoa indo até lá, o CRAS, e o município já finalizar ali mesmo, sem precisar visita, ou o município, se tiver pessoal capacitado o suficiente, enviar um entrevistador, treinar alguém para fazer essa visita. Eu não acredito que vai acontecer isso para todos, eu acho que nem 10% aí de vocês vão ser visitados. Agora também tem uma situação, essa visita pode ocorrer em qualquer momento, em qualquer ano. Não quer dizer que vai ser agora, esse mês, nem o mês que vem, nem esse ano. Pode ser em 2024, pode ser em 2025, não importa. Um dia vocês podem receber essa visita. Um dia vocês podem receber essa visita. É uma visita, vamos chamar surpresa. não tem um aviso prévio. De repente, pá pá pá, Marival, sou do Bolsa Família, vim fazer uma visita a você, tomar um cafezinho com você. Mentira, vim visitar você mesmo, não vim fiscalizar. Então é isso aí, tá bom? Não é uma coisa assim de espantar. Eu passei informação, muita gente diz que eu estou fazendo um terror. Não é terror não, é uma informação que existe essa possibilidade, está ocorrendo e já ocorreu para alguns beneficiários, certo? Alguns beneficiários já receberam essa visita. Beleza? E quem já recebeu, pode receber de novo. Não quer dizer que não recebe mais não, pode receber de novo. Beleza, pessoal? A Farmafit Online, Marivaldo, isso é só para quem deve em banco? Não, quem deve em lojas também. Farmafit, quem deve em lojas também. Dívidas qualquer que vocês tenham, tá? E que já foi para o SPC, pessoal. Olha só, pessoal, pergunte sobre o empréstimo consignado. Ah, mas o empréstimo consignado também está no meio? Se você tomou o empréstimo consignado e não pagou parcelas, está no SPC por esse motivo. Aí você pode renegociar. Isso se foi do ano dezembro do ano 2022 para lá. Para cá, não. As dívidas que foram negativadas de janeiro para cá não valem. Você não pode negociar no Desenrola o Desenrola Brasil. O Desenrola Brasil só vale para 2022 para trás, certo? Se você lá em 2022 que tomou o empréstimo consignado do Auxílio Brasil e não pagou, perdeu o Bolsa Família, vamos supor. Perdeu o Bolsa Família, não pagou, fui para o SPC, pode negociar essa dívida, sim. Pode renegociar com a Caixa, você foi com a Caixa, lá renegociar. Vamos supor que eu estou devendo lá, Caixa, R$ 2.000, meu nome está no SPC por R$ 2.000. Eu vou lá com a Caixa, negocio esse R$ 2.000, vai aumentar o valor, não vai ser R$ 2.000 mais. Parcelo em 60 meses e vou pagar de novo, tá? E nesse parcelamento que você estava no SPC, o nome já sai do SPC, certo? Quando você renegocia a dívida, o nome já sai do SPC, certo? Agora se você não pagar as parcelas, volta para o SPC de novo, beleza? Com outra dívida já, com o valor maior porque você renegociou, entendeu pessoal? porque tem juros, a renegociação aí, as parcelas, tá bom? Maria das Neves, falar em neve, aqui onde eu estou aqui, pessoal, só falta cair em neve mesmo, o negócio está pegando, muito frio, viu? Eu assinei isso, não, fiz minha averiguação de pessoal, dia 9 de maio, assinei dois papéis, um pequeno papel, é, nem todos assinou mesmo, não, nem todos assinou termo mesmo, tá? Gisele e a Silva, eita, como vai ter passando por fiscal, eita pá, isso é complicado, né? R$ 100,00, vergonha, R$ 100,00, é, falando sobre o perdão das dívidas aí, né? Velhíssima, velhíssima Teixeira, quero que esse governo faça o desbloqueio, o meu benefício, aí depende de qual o motivo do seu bloqueio, vai lá ver o que é que é, melhor deixar caducar a dívida, é, caducar a dívida, né? Cinco anos aí caduca a dívida, pessoal, lembrando que caducar a dívida, deixa eu explicar uma coisa para vocês, muita gente fala em caducar a dívida, o caducar a dívida você sai do SPC, certo? Mas o credor pode lhe cobrar sim, pode te cobrar ainda, pode estar lhe cobrando lá, entendeu? Até essa caducada da dívida, o credor já pode ter entrado com ação judicial, se ele entrar antes de caducar essa dívida, você pode ser cobrado judicialmente, entendeu? É exatamente, certo? E você também fica devendo lá ainda, certo? Caducou, sai do SPC, mas sua dívida nunca sai desse credor lá, o seu nome está lá no credor, onde você tomou esse empréstimo, ou comprou, sei lá, você não compra mais fiado lá não, viu? A dívida lá continua o resto da vida. Recebi mês passado e a visita aí, tá vendo aqui, tem a visita? Aqui, a Vilma Costa, ela recebeu mês passado a visita domiciliar, pessoal, tem a visita, agora não é todo mundo que vai receber, tá? Roger Grandestilo, boa tarde, que Deus te abençoe, sempre amém, eu sou unipessoal. Vera Lúcia, as pessoas que estão com renda alta e não são unipessoais, que terão essa fiscalização a domicílio e elas, claros, sabe? É, pessoal, quem tem a renda alta, certo? Alta que seja acima dos meio salário mínimo, isso não precisa nem visita domiciliar. Já o sistema descobre, agora com o Quinis vai descobrir essa renda. Descobrindo uma renda da família, renda per capita acima de meio salário, esta família já é cortada automaticamente e o Quinis parece que vai começar a valer já a partir de julho, não julho, acho que julho, tá? Cruzamento aí pelo Quinis. Eu recebi a visita no mês de fevereiro, será que eu vou receber de novo? A Marielza, Marielza do São, Marielza, provavelmente por enquanto você não vai receber visita, você vai ter visita recentemente em fevereiro, lá uma pessoa visitou você, né? O fiscal aí, vamos supor, vamos chamar de fiscal, né? Então você deve ter confirmado lá tudo, que você está tudo beleza, mas alguns anos à frente aí você pode estar recebendo de novo, sim, não quer dizer que recebe a visita uma vez só, não. Esse negócio de visita é uma coisa surpresa, é ser aviso prévio, ele não avisa quando vai, certo? Mas se você recebeu visita recentemente, é evidente que não vão perder tempo de novo de ir lá, tem outras pessoas para ser visitado, certo? Então pode ficar tranquilo aí, Matheus Lima, filho Lima, Marivaldo, sou isso para Unipessoal? Não, e Matheus, isso pode ser para qualquer pessoa, Unipessoal, Família, não importa. Visita domiciliar é para beneficiários do Cade Único, pode ser do Bolsa Família, BPC também pode receber visita domiciliar, BPC, que é BPC, pessoal, tem muita coisa aí que eles podem desconfiar, né? Aí vai lá para averiguar, entendeu? Tem gente que está recebendo BPC porque diz que não pode trabalhar, não pode fazer isso e aquilo outro, né? Aí recebe BPC por alguma dificuldade, né? De locomoção e daqui a pouco chega lá, vem a pessoa trabalhando e aí está recebendo BPC e está trabalhando, é complicado. É mais ou menos assim que eles vão retomar aí essas visitas aí, tá bom? Agora, pessoal, não se preocupa porque não é todo mundo, não, eu não acredito que chegue 10% das famílias visitadas, não, não acredito mesmo. Eu sei como é que funciona esse negócio no Brasil, tem as leis, eles não vão fazer isso, não tem pessoal capacitado o suficiente, não, para fazer isso, não, tá? Com certeza não, prefeituras aí que tem que disponibilizar o pessoal, é a prefeitura que tem que fazer isso, não é o governo federal, o governo federal exige, mas isso é encargo das prefeituras, tem prefeitura que não vai fazer nada disso, eu vi aqui uma gestora dizendo, mas volta aqui, a gente não vai fazer isso, aqui a gente fala confirmação por aqui mesmo, inclusive a cidade é pequena, aqui praticamente nós conhecemos todo mundo e nós sabemos quem realmente precisa, quem tem que receber, quem não tem que receber, a gente já sabe também e a gente já corta a gente só por aqui, sem precisar visita domiciliar, certo? Então é isso aí, é mesmo, temos que ir, ter cuidado que agora vão começar a roubar, tem a conversa, quem recebe bolsa vai poder tirar carteira, carteira grátis, isso quer dizer, deve ser carteira de motorista, né? Pessoal, a carteira de motorista, essa de graça aí, né? que é uma disponibilizada, não é todo município também que disponibiliza, né? Carteira de motorista, eu creio que seja isso, carteira de motorista grátis, certo? É uma ação que é feita todos os anos nos detrans, aí de todas as regiões do Brasil, certo? Que qualquer pessoa pode tirar de baixa renda, é de baixa renda, pode ser do Bolsa Família ou não do Bolsa Família, não tem nada a ver. Agora as vagas são limitadas, se você quer tirar sua habilitação, eu creio que seja isso, quer tirar sua habilitação, procure o quanto antes para saber quando começa aí sua região, no site do Letran, tem, tá? É carteira, como chama essa carteira, rapaz? Até esqueci já, mas tem sim, tem aí, tá bom? No caso, se você já recebeu, tem alguma forma de vir novamente? O Deinavam, mecânico em geral, tem sim, a possibilidade tem, mas recentemente, se você recebeu, com certeza, fique tranquilo, certo? Mas daqui a uns anos, pode ser que ele vá de novo. Essa visita é surpresa, não quer dizer que ele foi lá de sua casa, não vá de novo, certo? Eles podem querer ir de novo, não tão recente assim, mas eles podem ir de novo sim, pode sim, com certeza. Vamos lá, Nelson Silva, aguardo sua resposta. Nelson Silva quer uma resposta aqui, vou procurar qual é a resposta que ele quer. Amigo, sou aqui de Panamirim, Rio Grande do Norte, acompanhe os seus vídeos. Quero saber quem fez o empréstimo do Auxílio Brasil. Pronto, eu respondi agora há pouco, vou responder de novo. Quem fez o empréstimo do Auxílio Brasil, se está pagando as parcelas, não tem nada que entrar no Desenrola Brasil. Se você está pagando, está tudo certo, não vai negociar nada. A negociação do Desenrola Brasil é para quem está com o nome negativado e quem for negativado até 31 de dezembro de 2022. De lá para cá, nada de negociação, se divide com sua dívida, entendeu? Então, se você tomou o empréstimo e você está pagando, você vai pagar seu empréstimo. Agora, se você tomou o empréstimo lá do Auxílio Brasil ano passado, perdeu o Bolsa Primeira ou o Auxílio Brasil, porque se não pagou, porque perdeu o Auxílio Brasil, foi por SPC por causa dessa dívida, está com o nome do SPC por causa dessa dívida, aí você pode negociar sim com o seu credor, com o seu banco. Se for o meu tudo, se for a caixa, aí você negocia para refinanciar a sua dívida e pagar esta dívida que está com o nome negativado, entendeu? É assim que funciona, beleza? Pessoal, vamos dar uma encerradinha no vídeo, 23 minutos já, já está longo, eu sei que vocês reclamam do vídeo longo, mas está aí respondido algumas dúvidas. Se tem mais dúvidas, volta aqui, comenta que eu volto respondendo. Hoje eu vou tirar o dia para tirar dúvidas, então eu volto já, já, eu sei que vai gerar mais dúvidas em relação a esses assuntos e eu estarei aqui para estar respondendo a vocês. Valeu? Muito obrigado, joinha, like e se inscreve no canal.